Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Misturando E gente, eu peço para que vocês acompanhem esse vídeo aqui até o final Porque ainda não é o fim para as pessoas que foram negadas E galera, sinceramente, sem muita enrolação aqui, cara Hoje o vídeo é bem sério, como vocês podem ver no título E pessoal, o auxílio emergencial, ele foi criado aí no dia 2 de abril, velho E como o próprio nome fala, auxílio emergencial Ele foi criado não só como uma ajuda financeira para a população E sim como uma ajuda financeira rápida para a população Só que passados 3 meses, desde que essa lei do auxílio de 600 reais foi criada Porque para mim é só auxílio, não tem emergencial nada aí Então, depois que passados 3 meses, desde que essa lei foi publicada Tem brasileiro que ainda não recebeu um centavo sequer Aí você que já recebeu pensa assim Ah, mas esses que não receberam de certo não precisam, não necessitam Cara, tem pessoas vindo a aclamar por ajuda aqui no canal, no meu Instagram Nas redes sociais, cujo logicamente eu não vou mostrar o nome nem a cara Mas vocês vão poder acompanhar no vídeo aí Que está com conta de luz, conta de água, contas básicas de uma casa atrasadas Isso sim é um absurdo E o mais triste é ver que essas pessoas estão desistindo de tentar receber o auxílio Por quê? Porque de um lado está lá, né? As pessoas que nem precisavam do auxílio acabaram recebendo o dinheiro E não foi nenhum caso, não foi nem dois casos Milhares de pessoas que não necessitavam do auxílio acabaram recebendo Só que enquanto isso, né? Pessoas que estão sofrendo por estar desempregada Por estar com falta de renda aí em casa Não receberam sequer um centavo Bom, chegamos aqui no momento do vídeo Onde eu vou mostrar pra vocês Que ainda não é o fim, né? Pra vocês que estão com o auxílio negado Já há mais de três meses E bom, meus amigos Na última quinta-feira do dia 2 Acabou o prazo pra se cadastrar No programa do auxílio emergencial E primeiramente, uma coisa que eu percebi Foi que muita gente acabou confundindo Ou sei lá, né? Entendendo errado a respeito desse encerramento Por quê? Porque muitas pessoas acabaram entendendo que Ao encerrar esse prazo Automaticamente Elas não iriam mais poder receber Muita gente acabou entendendo dessa forma Porque muita gente viu e me falou isso Só que não é assim, galera Prestem bem atenção Esse prazo de encerramento do auxílio emergencial Da última quinta-feira do dia 2 Foi o prazo de encerramento Para as pessoas que não se cadastraram No auxílio emergencial Ou seja, para aquelas pessoas Que nem chegaram a sequer Fazer um primeiro cadastro Aí você me pergunta Ah, Danilo O que vai acontecer, então Com aquelas pessoas que estão Com o status do auxílio emergencial Em análise ou negado O que vai acontecer, então, Danilo? Galera, quem está com o auxílio com status Em análise Logicamente, ainda é um pouco melhor Do que quem está com status negado Calma, não estou falando que Quem está negado não vai receber Calma, já vou passar nesse ponto Então, quem está com o auxílio emergencial No status em análise Eu estou falando que ainda tem alguma esperança De ser aprovado pelo governo Só que assim, o que eu acho Mesmo que isso aconteça A pessoa ser aprovada A pessoa que está em análise ser aprovada O auxílio não terá cumprido o seu papel De ser um auxílio urgente para as pessoas O que seria mais uma promessa Não cumprida dos nossos senhores Que estão na dianteira Governando e fazendo promessas Que nós brasileiros Não podemos simplesmente confiar Agora a gente vai passar Para a situação daquelas pessoas Que foram negadas O mais engraçado É a desculpa Que o governo Dá para as pessoas Serem negadas Desculpem aí De que membro da família Já recebeu Sendo que absolutamente Ninguém da família recebeu Às vezes a pessoa mora sozinha E fala que membro da família Já recebeu Seria um absurdo Ou então Desculpem aí Que o governo Dá aqui de dados inconclusivos CPF já cadastrado E várias outras desculpinhas aí E bom Vamos lá então A boa notícia É como eu falei ali atrás Ainda não é o fim Para quem está com auxílio negado Logicamente É motivo sim E eu dou razão Para as pessoas Ficarem um pouco decepcionadas Afinal Todo mundo recebeu E ela não A pessoa está vendo Todo mundo receber Até quem não tem direito A receber Ela não Só que Já que isso aconteceu Agora também é bola para frente É levantar a cabeça E ir atrás do seu direito Que é Os 600 reais Que deve ser Seu por direito Ah Danilo Mas como que eu vou atrás Do meu direito Se não tem como Eu fazer o cadastro No aplicativo Bom Isso eu vou mostrar Agora para vocês Lembrando que eu vou Apenas direcionar Aqui vocês Estou tentando ajudar Aqui E o resto Vocês vão ter que Enregaçar a manga E correr atrás Do seu direito Beleza Vamos lá então Meus amigos Muitas pessoas Que já estão cientes Que é necessário Buscar a defensoria Pública da União Certo Para poder contestar O auxílio emergencial O negado Só que muitas pessoas Sabem disso E a maioria das pessoas Também não está conseguindo Nem ter acesso A defensoria pública Da União Por que? Porque defensoria pública Da União Não tem em todas as cidades E assim Elas não conseguem Contestar por esse motivo Ou talvez pelo motivo Das defensorias públicas Da União Estarem todas Sobrecarregadas Porque milhões De pessoas Estão pedindo Estão tentando Recorrer ao auxílio Emergencial negado De uma só vez E aí fica muito difícil A pessoa Recorrer realmente E é por isso Que eu vou mostrar Aqui para vocês Mais outras Duas outras Plataformas Onde pode servir sim Para você contestar O seu auxílio Emergencial negado Mesmo que na sua cidade Não tenha Defensoria pública Da União Ou mesmo que você Esteja com dificuldade Para você Fazer o recadastro Pela defensoria pública Da União Bom Se você ainda não Tentou de nenhuma Maneira contestar O auxílio emergencial Primeiramente Eu vou estar Mostrando aqui para vocês Como vocês irão fazer Por meio Da defensoria pública Da União E logo depois Eu vou passar Para as outras Duas opções Beleza? Então Primeiramente Vocês vão estar Acessando o link Aqui que eu deixei Na descrição Que vai ser carregado Para essa página Aqui Que vai ser a página Oficial da defensoria Pública da União Ou DPU Então Eu moro aqui Na região sudeste No estado de São Paulo E na cidade De São José Do Rio Preto E como vocês Podem ver aqui Não tem Defensoria pública Da União Na cidade Que eu moro Ou seja Não apareceu Nenhuma opção Aqui Nenhuma cidade Chamada São José Do Rio Preto Então Infelizmente Eu fico sem Ter o que fazer Porque Afinal Não tem defensoria Aqui na minha cidade Daí Eu vou ter que recorrer As outras duas Outras formas Que eu vou estar mostrando Já já Para vocês Agora Caso você morasse Por exemplo Aqui em Sorocaba Eu não moro em Sorocaba Mas eu estou dando o exemplo Para as vezes A pessoa que mora Então Você vai estar Clicando aqui Em cima da cidade Que você mora E aí você vai entrar Em contato Com a defensoria Seja lá por e-mail Por telefone Que vão aparecer Aqui para vocês Quando você Dar um clique E aí sim Vocês vão estar Entrando em contato Estão E vão poder contestar Sem medo Sem enrolação Nenhuma É só entrar em contato E pronto Porém É muitíssimo Provável também Que você não consiga Entrar em contato Dessa forma Devido o sistema Estar sobrecarregado Afinal Milhares de pessoas Também Como eu falei Estão tentando fazer Dessa maneira Pessoal E aí que entram As outras duas formas De contestar Que eu falei para vocês A primeira delas É procurando diretamente A seção Ou subseção Que atende ao seu município Ou seja A sua cidade Para dar entrada No pedido Do auxílio emergencial Então vocês irão Estar recorrendo A justiça federal Prestem bem atenção Vocês vão estar Recorrendo A justiça federal Ou os tribunais Regionais federais Da sua cidade Da sua região E aí talvez Vocês me perguntem Ah Danilo Mas chegando lá Nesses órgãos Eu vou apresentar o que? Eu vou falar o que? O que eu tenho que levar? Pessoal Lembrem-se Vocês devem apresentar Os dados pessoais Identidade Comprovante De residência E por fim O motivo da negativa Do auxílio emergencial E o documento Que comprove a situação Que a negativa Não corresponde A sua situação atual Que deu negado Ou seja Exemplificando aqui Para vocês Se você não recebeu O auxílio Porque disse Que você tem Menos de 18 anos Então você deve Comprovar Que tem mais de 18 anos Você deve Levar um documento Que comprove A sua identidade Mesmo vai comprovar isso Se o seu auxílio Deu negado Porque disse Que membro da família Já recebeu Então você deve De alguma maneira Comprovar Que ninguém Que mora com você Recebeu Ou Que só uma pessoa Que mora com você Recebeu Até porque São duas pessoas Que tem esse direito É basicamente Isso que vocês Vão ter que fazer Então Lembrando É recorrendo A justiça federal Ou os tribunais Regionais federais Da sua cidade Lembrem-se Vocês vão fazer isso Só se vocês Estiverem com dificuldade De acessar Como eu mostrei Para vocês A defensoria pública Da união Na sua cidade Entrar em contato Com a defensoria pública Da união Finalmente Passando para a última Forma de contestar Que é uma nova forma Anunciada recentemente Para o governo É mais uma promessa Vamos ver se dessa vez Eles vão cumprir Com a palavra Só que praticamente Ninguém está sabendo E ninguém está falando Disso aqui no Youtube E também Eu não estou falando Isso da boca para fora Essa informação Ela vai ser encontrada Ela pode ser encontrada Por qualquer um Na página De esclarecimentos Da DPU E bom pessoal Essa nova forma De contestar Ela ainda não está pronta É uma nova forma Que ficará disponível No aplicativo Do auxílio emergencial Que permitirá A contestação Do indeferimento Diretamente pelo cidadão E aí sim Vai ficar muito mais fácil Mas essa última forma Que eu falei para vocês Ela ainda não está disponível Por enquanto É por enquanto Que essa forma Ainda não está disponível Vocês podem Ir contestando Das outras duas formas Que eu falei para vocês Ali atrás Beleza Bom Essa foi uma promessa Que eles iriam lançar Nessa nova ferramenta No próprio aplicativo mesmo Vamos ver Se dessa vez Eles vão cumprir Essa promessa Pessoal Nos sigam lá no Instagram Vai estar aparecendo aqui E comente se esse vídeo aqui De alguma maneira Ele foi útil para você Comente também Sua situação No auxílio emergencial Lembre-se De se inscrever E ativar O sininho da notificação Aqui Nesse vídeo Beleza Pessoal Eu fiz esse vídeo Visando as pessoas Que foram negadas No auxílio emergencial Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like É claro E lembre-se De se inscrever E nos seguir lá no Instagram Me chama lá no direct Que talvez Eu posso também Estar respondendo aí Vocês Beleza Pessoal Lembre-se Que são muitas mensagens Eu não consigo responder Todo mundo Me perdoem Para aquelas pessoas Que eu não consigo responder Beleza Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui Tchau